Olha, atenção, o casal abriu mão de tudo para trabalhar no Canadá. Sonho, realização do sonho. Só que os dois foram lá, pediram demissão dos empregos, eles desmarcaram o casamento que estava marcado para acontecer. Só que na hora de pegar o avião, eles viram que, na verdade, tudo não passava de um golpe. Preste atenção na reportagem. Já estava tudo certo para a Valéria e o Luciano se mudarem para o Canadá. Na quarta-feira, dia 30, à noite, nós embarcamos. Com tudo liberado, documentação todas em mão, passagem em mão. A voz ao telefone é de um dos responsáveis por um anúncio na internet que conquistou o casal. Luciano, já estou dando encaminhamento com a tua documentação para o Flávio, tá? Só vai faltar a foto da Valéria, da tua esposa. O problema é que os anúncios na internet, muitas vezes, parecem atraentes demais. Na realidade, ninguém pode confiar e fazer uma alteração de plano de vida por conta de um site. O site, ele só hospeda o anúncio, ele faz um aluguel para o anúncio. Então, ele não tem vínculo nenhum com o anúncio. Então, não dá para saber se o anúncio é verdadeiro ou falso. Mas foi assim que a Valéria e o Luciano pensaram ter encontrado uma forma de mudar totalmente de vida. A proposta era para trabalhar numa pousada no Canadá. Eu seria, no caso, trabalhar no escritório com vendas e meu esposo como motorista particular. E as conversas eram bem convincentes. Você e a Valéria deixam as malas prontas e aí a gente vai pegar outras pessoas ali e aí seguimos para o Rio de Janeiro. Para o casal, o investimento parecia justo, 5 mil reais. Se você consegue para hoje 3 mil, tá? E para sexta-feira, os outros dois. Eu pedi emprestado para dois amigos meus e ele vendeu a moto dele para cumprimentar o resto. A ideia de mudar de vida era tentadora. Em busca de um futuro melhor, os dois largaram tudo, até os empregos. E vocês podem pedir demissão hoje, amanhã, sei lá, porque vocês recebem essa rescisão até 10 dias úteis. Daí vocês contam aí. Ela pediu para que a gente pedisse as contas, porque era uma coisa certa e ela falou que a gente não ia perder nada. A gente até ficou com receio de pedir, mas aí a gente foi e pediu as contas. E não foi só isso. A Valéria e o Luciano estavam de casamento marcado. A gente tinha dado a entrada no meu vestido, a entrada no buffet, eu só não tinha fechado ainda com a chácara e com a fotógrafa. E ela falou para a gente desmarcar o buffet, desmarcar, eu tinha buffet, vestido. Aí o prejuízo já subiu para mais de 15 mil reais. As conversas continuavam. Eles recebiam fotos de todos os envolvidos e até da família deles. Mas nada de viagem. O casal ainda chamou alguns amigos para embarcar nessa aventura. Só depois de tudo isso, eles desconfiaram dos responsáveis pelo falso projeto canadense. Descobriram que pelo menos 12 pessoas tinham caído no mesmo golpe e foram atrás dos estelionatários. Uma mulher chegou a ser ouvida pela polícia, mas foi liberada e sumiu. Os outros nunca mais deram notícia. O casal registrou um boletim de ocorrência, mas dificilmente vai conseguir o dinheiro de volta. Nesses casos, o melhor mesmo é ficar bem atento e buscar informações antes de fazer qualquer pagamento. As pessoas procurem ver o nome da pessoa, se é uma pessoa física, procurem ver se tem algum processo, alguma coisa em trâmite. Ou se é um CNPJ, procurem também ver se esse CNPJ procede, se tem processos referentes a essa pessoa.